Obrigada. Estão me ouvindo de novo? Então vamos lá. Então, o indivíduo está no topo dessa situação, mas é óbvio que ele está incluído num contexto e ele tem que estar interagindo com substâncias. Nós estamos interagindo com substâncias o tempo inteiro e fazendo as nossas eleições. Eu lembro muito dessa situação da sociedade, numa mesa que eu tive de direitos humanos, eu fui convidada, numa mesa bem especial, era um momento que a Suíça estava com a Ruth Graff, uma mulher muito forte à frente das questões, e eu estava numa mesa com um policial militar, e ele era da Somália. E as filhas tinham migrado para a Inglaterra, para estudar, e ele resolveu mudar para a Inglaterra, depois de ter se aposentado como militar num país bastante repressor. E ele foi preso, porque ele usava cate. Cate é uma substância que não aparece no Brasil. É de uso ritual, fumado, muito parecido com o rachiste, talvez com a maconha. E assim, é de status social para os homens na Somália, porque assim, só os homens podem usá-la, só os homens que produzem economicamente podem usar. E aí ele muda para a Inglaterra e uma coisa que dava status para ele na Somália, o prende na Inglaterra. Mudou o contexto? Era a mesma pessoa, com a mesma substância, num outro contexto? Ferrou. Eu acho interessante que a gente lembre de considerar essas situações sempre. Vamos lá? Então assim, os princípios básicos da redução de danos são, primeiro, pragmatismo. É o que é que funciona? Essa coisa de ficar só, ai, se a gente pudesse, não. Se a gente pudesse, não. O que a gente pode? A tolerância e a diversidade. Esses três princípios são muito importantes para a gente pensar o contexto do enfrentamento do uso de substâncias psicoativas. Próximo, por favor. A redução de danos, ela parte de um princípio muito básico, que é, funciona melhor o que um par trabalha com o outro. Então, a educação, quando a gente vai trabalhar formação, informação, nós vamos trabalhar com pares. Por isso eu disse, uma usuária falando para outra usuária. Agora, uma usuária que não tem problema falando para um usuário problemático, nunca calcei o sapato dele. É como os programas escolares que pegam os melhores alunos para trabalhar com a escola e vão trabalhar com os alunos que têm problemas. E eles olham, olha, esse nerd tem que me dizer. Então, assim, a educação por pares é absolutamente importante. Vamos lá? O foco sempre na pessoa, no indivíduo. A vida é dele, a autonomia cabe a ele. Vamos lá? A abordagem é extremamente humanista. Vai ter um monte aí. Baseada em evidências científicas. Então, o que as pesquisas, o que a ciência nos diz em relação àquela substância, àquele uso. Custo-benefício. Autonomia, que é um princípio fundamental. A dignidade e a compaixão. O respeito pela dignidade e a compaixão no sentido de tentar usar empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Proteção dos direitos humanos. E prioriza o protagonismo. Ou seja, vocês vão ver mais ali à frente. Sempre que você está trabalhando com um projeto ou com um movimento de redução de danos, você vai tentar empoderar e dar autonomia para aquele indivíduo que passou ou passa pela situação, para que ele, sendo protagonista da sua própria vida, traga essa experiência e divida e compartilhe e leve avante. E desafias políticas e as práticas que causam danos. É aí que a gente tem uma divisão aqui imensa. Da hora que eu cheguei, pelo menos que eu... Assim, a redução de danos definitivamente dá à questão da ilicitude de algumas drogas um peso de dano. Então, nisso, acho que eu peguei um pedacinho do que você estava falando. Isso a gente diverge, mas eu vou conversar. Próximo, por favor. Então, um exemplo. Se o professor moderno é o que introduz o aluno no labirinto do conhecimento, um profissional em redução de danos é o que propicia ao usuário de drogas a prevenção possível em lugar da prevenção idealizada. Eu não uso nem a palavra tratamento, porque isso vai ser uma decorrência dessa autonomia, dessa revisão de vida. Eu gostei muito quando a palestrante anterior falou do projeto de vida daquele indivíduo. Então, é bem particularizado. Próximo. O respeito aos direitos dos usuários de drogas e as suas drogas de consumo. Isso é uma questão bem polêmica em relação à abordagem tradicional e à redução de danos. A gente acredita que todas as pessoas têm direito a eleger e fazer as suas escolhas desde que elas não lezem a terceiros. Isso se refere a lícitas e as ilícitas. O desenvolvimento de ações preventivas orientadas na especificidade das demandas de cada população de usuários. As demandas mudam muito. Quando a gente estava com um projeto de redução de danos aqui no Paraná, e a gente já teve projetos bem sérios aqui, bem inseridos no muquifo, naquele lugarzinho lá embaixo da ponte, e vou trazer umas fotos para vocês, de repente apareceu um pessoal de Paranaguá que usava o crack injetado. E tem literatura mundial, o Canadá, inclusive, no kit que ele oferece para o usuário de crack, ele tem, inclusive, a vitamina C para poder diluir a pedra, se assim o quiser. Porque se não tiver ácido ascórbico, ele não pode ser solúvel. Então, esses usuários de Paranaguá sabiam. Eles iam nas chefas do mercado municipal, pegavam laranja, pegavam limão, maceravam a pedra, misturavam com isso, coavam no filtro de cigarro e usavam injetável. Então, veja, a abordagem que nós estávamos sendo em Curitiba não estava servindo para Paranaguá, embora a substância de enfrentamento fosse muito semelhante, mas a forma de uso não. Então, vamos lá. Os cuidados com a saúde e outros suportes oferecidos aos usuários de drogas, no âmbito da perspectiva de IRD, trazem a percepção social, o quê? Os direitos de cidadão, contribuindo para minimizar a exclusão social de suas práticas e, por consequência, deles próprios. Eu acho que vocês devem ter visto nesse papelzinho aí, que eu fui das Nações Unidas durante muito tempo. Eu nunca fiz parte do corpo da UNODC, que é a parte das Nações Unidas para Drogas e Crime. Eu fiz parte da Unides, porque eu sempre estive muito ligada ao movimento e a atender usuários de drogas, e quando a AIDS apareceu, obviamente, apareceu nessa população com bastante impacto, como vocês também vão ver. E nós tivemos um problema seríssimo no primeiro ano do governo Lula, que eu até vou contar para vocês, porque, assim, a sociedade civil pode participar desse borde que existe em Viena todos os anos. E como eu estava no outro borde da Unides, e a Unides é a frente das Nações Unidas para a AIDS, ela envolve agências. Não é uma agência, ela pega dez agências. A UNODC é uma delas. Então, o governo me convidou para fazer parte da delegação do Itamaraty. E lá fui eu pela primeira vez, não como sociedade civil nem como membro das Nações Unidas, fui como membro Brasil. Trachazinho, passaporte, tudo lindo, só que esqueceram de mandar a minha passagem. Detalhe básico. Mas a gente encardido vai do mesmo jeito, pegar a milha, dar um jeito, estava eu na conversa. Enfim, Estados Unidos, e esse conselho não são todos os países das Nações Unidas que têm assento, ele é bem mais reduzido. O Brasil, na época, estava com a Paulina e o general Uxoa lá, que, aliás, não estavam nessa hora, porque tinham ido à ópera. E aí, Estados Unidos diz, quero a sociedade civil fora da sala. E toda a sociedade civil teve que sair da sala, porque eles queriam ter uma parte da discussão que eles não queriam a participação da sociedade civil. E eu, sentadinha atrás do embaixador bem cantinho. E é óbvio que eu sou uma figura bem conhecida nesse cenário. Chegaram para o Sherperson e disseram o Brasil continua com a sociedade civil. Eu levantei meu crachazinho, que era de outra cor, traduzindo, fiquei na sala. E o que os Estados Unidos queriam? Ele queria deixar bem claro que nenhuma linguagem das Nações Unidas poderia conter, na mesma frase, usuário de droga e direitos humanos. Essa era a reivindicação dele. Naquela época, apoiados por Indonésia, China, Rússia e o outro tanto de países que são extremamente rádicos. O que aconteceu? Saí da sala, fui direto para uma conferência de imprensa, tudo para eles, e cinco anos sem entrar nos Estados Unidos. Aí você é conselheira das Nações Unidas e você é proibida de entrar no país. E a sede da ONU fica onde? Nova Iorque. Pensa no tamanho do imprensa. Bagunça diplomática. O problema deles. Não andei falar em besteira. Na verdade, também o governo tinha me convidado, eu aproveitei. A gente não perde nenhuma oportunidade. Então, veja, é muito importante essa questão da gente trabalhar a cidadania. Porque cidadania está diretamente relacionada com direitos humanos. Vamos lá. Vamos começar a contar a história de por que a redução de danos veio parar nesse país. Porque não foi porque estavam preocupados com os usuários de drogas, não. Deixa eu contar para vocês. Vamos lá. Mapa do Brasil da AIDS de 80 a 86. Cada ponto vermelhinho desse, uma cidade com notificação positiva para a AIDS. AIDS, gente, não HIV. O Brasil não trabalha com notificação de quem está com o vírus. Só a partir do momento que você ficou doente ou passa a usar o coquetel, você é considerada uma pessoa vivendo com AIDS. Então, em 86, a gente tinha esse sarampinho no Brasil. Vamos lá. De 87 a 93, vocês vejam que o sarampo aumentou bastante. Vamos lá. Esse foi o último mapa que a coordenação nacional de AIDS largou. Eles nunca mais trabalharam com essa imagem porque teve um impacto muito desfavorável. Então, isso é dado do Ministério da Saúde, coordenação de AIDS em 2000. Se vocês observarem, esse vermelho está muito forte na costa do Nordeste e está muito forte no Sudeste, que é onde começou a AIDS, e no Sul. E no Sul, há quase 25% da categoria de por que você está com AIDS estava ligado ao uso de drogas injetáveis. E, por isso, o Brasil teve que se coçar e ir atrás de alguma coisa para conseguir segurar essa epidemia que só estava, porque o usuário compartilhava a seringa. Nessa época, a gente não tinha o crack no cenário, então o uso era injetável na nossa região. Compartilhava a seringa, transava sem camisinha e assim ia por vários meios. Então, a coordenação brasileira disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Chamou algumas cidades, Curitiba não estava entre elas, do Sul, só Porto Alegre. Treinou uma série de profissionais e disse, nós vamos começar com uma estratégia que chama Programa de Troca de Seringas, que era a estratégia de redução de danos necessária para combater a AIDS. Só isso de redução de danos. Treinaram todo mundo e, vamos lá, vamos pôr o projeto na rua. Vamos lá, então, por favor. Então, o que acontece? Nós já tínhamos ali, lá em 1926, a Inglaterra com uma experiência que tinha usado o próprio ópio para tratar os dependentes de heroína. Nós tínhamos, em 1984, a Holanda com troca de seringas porque teve um surto de hepatite B, mas não só entre usuários de drogas, mas nas ruas e eles, para segurar entre os usuários de drogas esse surto, eles fizeram os primeiros movimentos de distribuir seringas para que as pessoas não compartilhassem. E aí o governo brasileiro já tinha tido uma experiência em Santos com o Fábio Mesquita, hoje atual coordenador de AIDS do Brasil, que, quando soube, teve um povo chamado Ministério Público e foi lá e ordem de prisão, recolhe tudo, uma bagunça só. Isso está na nossa literatura de RD, em todos saíram-se bem. E o Ministério Público foi um dos maiores aliados em Santos, diga-se de passagem. Foi um jogo muito bem controlado. Mas em 1994, que era o ano que eu estou falando, treinaram esses programas, Salvador, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, eu não lembro mais quantos, mas enfim, a gente tinha capacitado todo mundo. A coordenadora nacional de AIDS chama para uma reunião e diz, olha, politicamente não vai dar certo, a gente vai ter que abortar por um tempo. Bahia, que tem um ritmo muito diferente de tudo nesse país. Tarcísio, que até hoje é uma grande figura na redução de danos, vocês vão ver fotinho dele e daqui a pouco dizem assim, e Bahia já começou. E a Bahia tinha começado. Então o primeiro programa de redução de danos começou em 1995 na Bahia e se vocês querem conhecer um programa que inclui todas as estratégias de redução de danos, vão para a Bahia, porque eles seguem firme e fortes, loiros e japoneses. Estão muito bem lá. Seguindo então, em 1998, aí eu pus essa foto porque tem pelo menos duas figuras absolutamente importantes da redução de danos e não sou eu. D'Artil Xavier, no lado de cá, e Maria Lúcia Caran, no centro. D'Artil, psiquiatra, e enfoca muito a questão da saúde. Malu Caran, juiz aposentada, enfoca muito a questão da justiça e da legalidade. E durante essa conferência, que foi a primeira vez que uma conferência de redução de danos veio para um país em desenvolvimento, Maio Covas assina a primeira lei de redução de danos de autor do deputado federal, atualmente federal, naquela época era deputado estadual, Paulo Teixeira. Paulo Teixeira é uma grande figura e faz um advoca-se fantástico nessa área. Se vocês um dia quiserem convidá-lo, tem dois Paulo Teixeira no Brasil. Um que foi o coordenador de AIDS, médico, não é esse. É o advogado, deputado, é o outro Paulo Teixeira. Vamos lá, gente. Então, em 1998, enquanto a gente fazia a primeira lei, o Brasil, tivemos ali um final de semana no campo entre o nosso presidente, na época o Fernando Henrique e o Clinton, e eles fundaram a Secretaria Nacional Antidrogas, que não foi, em nenhum momento, legitimada pelo movimento de redução de danos. Então, a gente não aceitava na época e ainda não aceita muitas coisas que dali vêm. Na final da década de 90, isso já em 98 começaram as articulações, nós montamos as redes. Então, hoje, o que continua até hoje? A Associação Brasileira de Redutores e Redutoras de Danos, a Borda, a Rede Latino-Americana de Redução de Danos e a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos. Eu tive o prazer de presidir essas duas últimas. E aí, esses projetos todos que eu esqueci de contar para vocês, tinha dinheiro das Nações Unidas para drogas e crime. O Brasil dava um pouquinho e o resto vinha tudo das Nações Unidas e saíram se fazendo programas de troca de seringas e esses programas foram se espalhando. Eu tive uma coisa de remédio para a menopausa, não sei se vocês sabem o que é isso, mas que tira totalmente minha saliva e, além de outras consequências adversas. Eu não recomendo medicamentos e nem menopausa para mim. Mas não é? Mas não é terrível? Os meninos não vão saber o que é isso, mas as meninas... Poucas entenderam. Mas, então, em 2001, o que acontece? Para o dinheiro das Nações Unidas, começam a tentar descentralizar os projetos, porque era tudo na coordenação de AIDS do Brasil. Então, passa a tentar municipalizar e, como eu disse, o trabalho era entre pares. Então, quem eram os redutores de danos? Usuários de drogas. Qual era a maior demanda deles? Documentação. E não só porque a documentação podia estar presa com o traficante, mas porque a maioria deles não tinha mesmo. Não tinha nem nada. que diria uma identidade. E aí, como é que você põe dentro de um sistema público, que é engessadíssimo e burocrático, ao extremo, pessoas que são usuárias que não têm uma educação formal, não tiveram acesso à escola ou se tiveram... saíram dela há muito tempo atrás. E, com isso, a gente começa a ver uma baixa nesses projetos, uma desvirtualização desses projetos que faziam rua. Mas, em compensação, alguns redutores foram contratados pelos programas de saúde da família, de agentes comunitários, e começaram a ter os CAPS e os CAPS-AD com redução de danos, porque aí a gente já tinha a redução de danos incluída na lei brasileira. reconhecida como uma ação eficaz. Por favor, não sei nem quantas horas já faz o que eu estou falando, vocês vão me avisando. Só para vocês terem uma ideia bem rápida para eu passar, então, assim, em dois anos a gente saiu de 22 projetos para 160, dos quais não tem mais nenhum hoje, que faça rua nesse ponto. Próximo. E aí as inclusões em serviços. A gente tinha 12 centros de testagem e aconselhamento que trabalhavam com RD, que ofereciam outros serviços. No CTA, na época, era centro de atendimento, o centro de referência tinha um outro nome, e 33 hospitais. Pode passar, por favor. E também tínhamos redução de danos em unidades prisionais, porque não é porque as pessoas estão presas que elas não usam drogas, elas continuam usando drogas dentro da prisão, inclusive injetáveis. A gente teve um caso bem sério na Példiga, que não conseguiu seringue, usou uma caneta e fez um estrago muito grande, enfim, se machucou, abscessos e todas essas outras consequências adversas a um uso não adequado. Então, nessa época, isso tudo em 2004, 2008, até o final dessa década, a gente tinha nove projetos em execução, sensibilizando e capacitando os diretores, os agentes penitenciários, e a gente tinha redução de danos com tatuadores, com a barbearia do presídio, e elaborava eventos e ações com as presas como protagonistas. Mas com as presas, porque tem um desbalance aí, os homens têm um tipo de funcionamento quando eles estão presos, as mulheres outras, a começar pela visita, que elas não têm visita, e todas essas situações. Por favor. E teve uma portaria em março de 2002 que dizia exatamente isso, no âmbito da atenção básica, nesses programas, a inclusão de atendimento específico para presidiários, protocolos específicos para DCT-AIDS, a normatização da redução de danos e troca de seringas nas unidades prisionais. Isso nunca aconteceu. Vamos lá? E acabou. Não, vai. Não sei o que eu não pus. Ah, essa aqui, só para vocês saberem, então, Tarcísio é ao lado da loira, que é o da Bahia, que disse, Bahia já começou. Fábio Mesquita, atual coordenador nacional de AIDS e responsável pelo início da redução de danos no Brasil, com certeza o protagonista maior do nosso cenário. E o Pet, que está ali falando com o indiano, que era o nosso anfitrião. Esse foi um momento histórico, porque tanto Tarcísio como o Fábio foram premiados e receberam menções honrosas, são dignatários ingleses, sabe aquela coisa toda do governo britânico, etc. e tal, pelos serviços prestados à humanidade. Vamos lá? Essa potinha é de um consultório de rua, que faz parte também, né? Começou na Bahia, a história do consultório de rua, e hoje alguns projetos e alguns CAPs, inclusive por aqui, trabalham e é uma abordagem bastante eficiente. Vamos lá? Agora eu vou dizer para vocês rapidamente algumas estratégias de redução de danos que você pode trabalhar com o usuário de êxtase, para ele usar roupas mais leves, para ele ingerir bastante líquido, para diminuir a temperatura ambiente. Se você for numa balada em Amsterdã, você vai congelar, porque eles já sobem muito mais do que o usual, que é para diminuir por conta do êxtase. O risco maior do uso de êxtase é justamente uma temperatura corporal muito elevada, para causar convulsão, ou uma parada cardiorrespiratória por falta de água, porque eles desidratam. Então, essas são as medidas que a gente oferece. Por favor. No crack, beber líquido, usar o cachimbo individual por conta da hepatite C, usar filtro, reservar tempo para dormir e comer, misturar a maconha ou o tabaco ao crack, mascar chiclete. Tem muito problema de infecção coronária, endocardite, por conta de infecção dentária, por falta de saliva, tipo eu hoje. Vamos lá. De cocaína, beber água, usar equipamento próprio, fracionar doses, não reutilizar o equipamento e mais uma série de coisas que depois eu posso passar para vocês, porque o nosso tempo está. Vamos lá. Essa é uma ONG daqui de Curitiba, esse era o material que era distribuído junto. Então, vejam lá que tem a redução de danos. Ela dizia para você, olha, para o usuário, de preferência não injete, mas se você for injetar, use uma seringa limpa. E aí você vai dando alternativas, sabe? Plano A, plano B, plano Z. Próximo. De heroína, que não é o nosso caso. Esse era um projeto específico também da Omanar, que aconteceu nos quatro lugares do Brasil com anabolizantes, porque também compartilham muito seringas e os usuários de anabolizantes. Vamos lá. As terapias de substituição, que também nós vamos passar. Esse estudo do DARTU, eu acho que vale a pena eu dizer, o DARTU faz parte do PROAD, que é o Programa de Álcool e Drogas, da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal de São Paulo. Durante seis meses ele receitou para 50 viciados, é que esses termos são de uma publicação, porque a gente não usa esses termos, mas enfim. que estavam usando o crack, que não estavam conseguindo largar a droga através dos métodos tradicionais, uma combinação de maconha e terapia, que aqui seria usar o cabral e frequentar o ambiente do PROAD, e ir para a terapia. No final do tratamento, 68% deles trocaram o crack pela maconha. Tempos depois, todos os que fizeram a troca não usavam mais nenhuma droga. Ele ressalta que essa é uma taxa de recuperação altíssima no que se refere à dependência do crack nos tratamentos habituais e, segundo o professor, a taxa gira em torno dos 30%. Quem quiser, vocês entram no site da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e vocês acham todas essas publicações lá. Por favor. A gente reproduziu esse estudo aqui em Curitiba. Essa é uma foto histórica, porque o Davis é um redutor de danos que até hoje está na vida, de Porto Alegre, ele estava sem filhos, sem família, e recuperou todas essas questões. Ele fazia 25, 28 injeções dia. Se vocês pegarem o manual de redução de danos, nós publicamos um manual de redução de danos e tem um vídeo, o Davis faz um depoimento. E, nesse momento, ele está numa conferência na Índia, convidado pelas Nações Unidas para Drogas e Crime, para falar de como a vida dele melhorou, como ele recuperou os filhos no Conselho Tutelar, como reorganizou a sua vida através da redução de danos. Próximo, por favor. Esse é o Marcão, recolhendo seringas lá na Bahia. É só para vocês verem onde é que a gente andava. Vamos lá? Esse é um treinamento que teve em ativismo e cidadania. Tem a Araceli da Federal, que até hoje desenvolve trabalhos. Irma, eu sabia que você ia estar aqui. Olha lá. Somos velhas, conhecidas. Tem o Tiba, esse moreninho ali na frente, que continua até hoje reduzindo danos e trabalhando firme em Londrina. Tem, tem bastante gente conhecida. A gente pegou uma galera daqui. Essa é uma foto de um campo na Bahia. Vejam onde as pessoas moram, as pessoas que a gente acessava. Qualidade de Vida, Meta no Trabalho. Eu vou passar bem rápido, porque esse é um trabalho que foi premiado e foi apresentado em uma conferência em Xambai, na Tailândia, por uma paranaense curitibana, que é a Francismar. Vamos lá? Vai passando. A Francismar foi e apresentou esse trabalho. Vai ter que passar. A educação por pares. Vamos passando. O desenvolvimento com os usuários de drogas injetáveis e não injetáveis em mulheres positivas nas redes sociais, os workshops com elas, os trabalhos de capacitação, os treinamentos. Essa é a equipe, esses eram os redutores de danos e esse é o campo que eles trabalhavam. E aqui já tinha uma questão de crack. Essa é uma das casas. Esse é um dos redutores aqui do projeto de Curitiba, reduzindo danos e tirando as seringas, muitas vezes elas ficavam lá e as crianças brincavam, etc. Esse é o trabalho do Paraná. Nesse trabalho que ela apresentou lá, o forte era autonomia através de informação nova e de formação, não só informação, para fazer o quê? Para tornar os valores mais fortes, mais estruturados. Por favor. As prioridades eram acesso à saúde mental e física, apoio, tratamento e suporte e proteção. Vamos lá. Os resultados, aumento da autoestima, cidadania recuperada, novos horizontes. Essa é a Francis Mar do lado esquerdo e uma atividade lúdica que elas estavam fazendo. Então, desconstruindo preconceitos bem rapidinho, estou quase acabando. A redução de danos não incentiva o uso de drogas, gente. Não. Nunca. A oferta de insumos, ou seja, você dá um folder, um preservativo, você dá uma seringa, não aumenta o consumo. A aceitação do direito de escolhas estabelece que a responsabilidade do uso é individual e traz autonomia e responsabilidade para esse sujeito. A maior dificuldade no acesso ao sistema de saúde sempre está no acolhimento. As pessoas não gostam dos usuários. Aí, um trabalho da Caiafa, que é uma grande pesquisadora brasileira, junto com a Domânico, que é uma usuária de cocaína, professora doutora da USP. E a tese dela chama cocaína light. Ela agora está na John Hopkins, ela pesquisa muito, está na pesquisa de crack da Fiocruz, que é uma pesquisa que desmistificou muitas coisas, e elas dizem o seguinte, para ficar bem claro, a abstinência pode ser desejável, mas a diminuição no consumo ou a diminuição dos riscos e problemas que podem estar associados ao uso também são sucesso. Ou seja, para o profissional, todo e qualquer movimento que aquele usuário faça é sucesso. O que vai definir se ele vai ficar em abstinência ou não vai ficar em abstinência? Ele. Não é o técnico, não é o profissional. Ele. Mas é que são só desmistificando porque as pessoas dizem que a redução de danos faz apologia, que ela não quer que fique em abstinência. Não, ela não tem o que querer. Quem tem o que querer é quem está usando. Vamos lá? Acabando agora. Por que essa figura eu gosto? Porque assim, a gente não está mais num trilho de trem que ou você vai para a abstinência e você está limpo, ou você vai para o outro lado e você está sujo. Ninguém está limpo e sujo por conta dessas escolhas e sente como lida com elas. Mais um pouquinho. As políticas de drogas, como todas e outras políticas, elas se constroem do nível individual do cidadão para a comunidade, para o Estado, para a nação e para o nível internacional. E elas estão inversamente proporcionais, o sofrimento e o poder. Então, nós, povo, sentimos o sofrimento, mas temos um poder pequenininho só como cidadãos. Em compensação, as pessoas que estão no poder, elas ficam muito longe do sofrimento, mas elas têm um poder muito grande de resolução. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Vamos lá? Porque a gente que está aqui embaixo olhando e muitas vezes está escondidinho, passa lá que vai cobrir esse, está escondido atrás de outros porque não tem visibilidade ou não quer ter visibilidade, por favor, mais dois. Nós temos que trabalhar firme e nos unir para quê? Para alcançar esse povo que está lá em cima, que já vai aparecer. Vamos lá, Cristina. E, vamos lá, subir essa escada e construir políticas que façam e deem respostas ao nosso sofrimento. Por que, gente? Porque senão, olha lá, os nossos políticos querem mais é deitar em cima do mundo e dormirem. E eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque nós temos a chave como cidadãos para mexer nesse esquema. E olha lá, a gente tem a ONGAS de drogas agora, de 19 a 21 de abril. Essa foto é uma foto da Bahia, no passado, de uma reunião que nós fizemos. Fábio vai estar lá pelo governo brasileiro. Vera, que é a segunda presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos, é a única ONG do Brasil que tem fala e tem voz e fala, porque tem um status diferenciado e vai poder contribuir. É muito importante, eu pus o site e aí eu trouxe o site ali embaixo, porque essa ONGAS é só uma discussão que depois vai se desenvolver em novas resoluções para o mundo, na relação do mundo com o uso de drogas. E aí, como eu não podia deixar de falar alguma coisa da Malu, a Malu diz que a penalização do usuário pelo porte para consumo das assim classificadas drogas ilícitas viola todo e qualquer princípio de um Estado democrático de direito, contribuindo de forma intensa na majoração dos danos. E eu vou deixar, passa a próxima, por favor, e a outra. O Tarcísio diz que de perto, bem de perto, talvez o diabo não seja tão feio quanto parece. Difícil mesmo é olhar de perto, porque, afinal, a exclusão esconde o insuportável. E, para finalizar, eu deixo a mensagem da presidente da Rede Brasileira, que é o anterior, eu digo isso, o anterior, que daí vocês podem ler enquanto eu encerro, para não furar demais o nosso horário. Muito obrigada. Agradecemos, então, a participação da senhora doutora Sandra, muito boa, gostamos demais. Muito obrigado. Vamos, então, agora, continuando com a senhora Adriane Volma, nossa psicóloga também, para falar um pouquinho sobre um histórico na rua aqui. Bom dia a todos e todas. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar desse evento e trazer aqui um pouco da experiência que nós temos, então, em Curitiba, através do programa Consultório na Rua. Doutora Cristina, obrigada pelo convite. A gente acompanha e está junto com as ações do projeto CMA desde a sua implantação. Minha colega, então, Sandra, também psicóloga, quero dizer que vai ser muito fácil para mim falar após a sua explicação, porque você contemplou tudo o que eu penso, o que eu acredito, o que a gente tenta, de alguma forma, também praticar aqui. E eu trouxe uma apresentação, então, eu vou tentar assim, como o objetivo e dado ao avançado da hora, para que não percamos o sorteio do bife, então, eu vou tentar me fazer rápida e uma explanação numa tentativa muito prática, para que a gente possa ter uma ideia do que é hoje a efetivação, a execução do programa Consultório na Rua em Curitiba. Estamos aqui lidando com a questão da transmissão, porque a minha apresentação é toda povoada de fotografias, para que a gente possa, então, trazer essas fotos ao conhecimento dos senhores e senhoras. Essas fotografias que serão expostas, eu não tenho como disponibilizar a apresentação, porque elas são fotografias que, apesar de autorizadas pelos usuários, usuários do SUS, deixemos claro, não usuários de drogas, mas usuários do SUS, elas são autorizadas, mas para consumo próprio. Então, quando estamos fazendo alguma atividade, pedimos autorização para que possamos fotografá-los, a gente sempre tem este compromisso de que as fotos não são, então, disponibilizadas para uso outros, senão que para apresentação do nosso trabalho, para que a comunidade, para que a sociedade, então, possa entender como isso. Perfeito. Obrigada. Possa entender, então, o nosso dia-a-dia. Posso eu ir? Aí eu vou... Então, para iniciar a minha fala, eu queria dizer de que lugar eu falo também, né? Porque o consultório na rua, ele é uma política nacional de saúde voltada para as pessoas em situação de rua. Então, é desse segmento populacional que a gente vai conversar aqui um pouquinho. E aí, espelho, espelho meu, existe alguém mais invisível do que eu. Então, essa charge, ela faz com que a gente possa refletir a questão da invisibilidade social das pessoas em situação de rua. Durante três anos e meio, elas ficam invisíveis. Daí, seis meses em ano eleitoral, ela vira pauta da agenda política, né? Mas, ok, a gente ainda continua deixando a política um pouco de lado, né? A gente continua falando de políticas públicas e falando, então, desta questão da invisibilidade, da cegueira social das pessoas em situação de rua. Então, a foto ali do lado é uma foto tirada no centro de Curitiba, onde a gente encontra na mesma paisagem, né? Então, o muro, a pixação no muro, o grafite ali verde, e o cobertor com a pessoa numa extensão do próprio grafite, né? Quantos de nós, ainda que envolvidos com todas as ações de redução de danos, de atendimento, né? De possibilidade de assistência aí a pessoas em alguma condição mais vulnerável, não passamos por uma cena como essa, né? E olhamos meio que de revés gay ou atravessamos a rua ou não paramos pra ver se embaixo desse cobertor, na extensão dessa parede, tinha uma pessoa, no mínimo, respirando ali. Então, o meu lugar de fala é a partir da invisibilidade, né? E também dos processos que hoje acontecem. Nós não temos mais pessoas, muitas pessoas, isoladamente nas ruas de Curitiba. Dada as situações de agressão que as pessoas em situação de rua vêm sofrendo, e tivemos agora um assassinato na segunda-feira, outro assassinato no domingo, e várias tentativas de assassinato nas últimas semanas que aconteceram, as pessoas estão se agrupando, né? Eles estão fazendo o movimento de ficar muito próximos uns dos outros, então, por isso, nós não vemos mais uma ou outra pessoa em situação de rua, senão que grupos, e aí a nossa cegueira é muito mais combatível quando é um grupo do que quando é uma pessoa isolada. E também queria dizer que a população em situação de rua, ela não é oriunda daquela construção de pensamento que tínhamos de que todas são oriundas da miséria, da extrema pobreza. Então, não me dê dinheiro, tenho pão e água para sobreviver. Dê-me uma ideia que me faça pensar por que preciso existir. Então, é disso que a gente vai falar. Não são de condições, porque hoje eu tenho um ex-professor meu do cursinho em situação de rua, sem um dente na boca. Então, nós temos médicos, advogados, psicólogos, enfermeiros, pós-graduados, né? Em situação de rua, porque cada pessoa tem um motivo que a levou para a rua. E cada pessoa precisa de uma ideia que lhe faça pensar por que precisa existir. Cada pessoa precisa de um motivo para sair da rua. Então, a gente não tem nenhuma receitinha pronta de pegar todo mundo que está na rua, levar para um lugar ou outro e de lá fazer uma motivação para que ela saia da rua. Esses pensamentos são muito fantasiosos e talvez imaturos até. Mas é desse lugar que eu queria que a gente pudesse pensar as pessoas em situação de rua. E aí, por ser um atendimento de saúde, trago os princípios do SUS, que são a universalidade do acesso. Então, o acesso aos serviços de saúde é universal. A equidade do cuidado. Então, tratar a desigualdade dos desiguais. E a integralidade das estratégias. Então, uma pessoa passa, chega numa unidade de saúde com uma dor na barriga, passa pelo atendimento de um médico e vai se vendo que ela precisa de níveis de maior complexidade. Então, a integralidade em todos os níveis de atenção. Desde a atenção primária até uma UTI mais especializada que seja necessária. No consultório na rua, dos princípios do SUS, a gente foca, apesar de ir executar os três, mas foca muito na equidade. E essa lâmina, ela nos mostra a diferença do que é igualdade para o que é equidade. Igualdade seria dar a mesma coisa para pessoas diferentes, digamos assim. Enquanto que a equidade é tratar dessa desigualdade. Mais para quem precisa de mais, menos para quem precisa de menos. Então, a tentativa de demonstrar aqui que igualdade e equidade, apesar de, em vários termos, eles serem sinônimos, a gente talvez não possa pensá-lo como sinônimo. E, começando então, o que é o consultório na rua? O consultório na rua, então, ele tem como objetivo ampliar o acesso e o vínculo de pessoas em situação de rua aos equipamentos de saúde. Esse é seu objetivo geral. Nós temos um estudo da Sônia Fleury. Ela é uma socióloga que faz toda uma pesquisa nos prontos-socorros do Rio de Janeiro. E ela, então, consegue, como resultado dessa pesquisa, descobrir, aquilo que para nós já é patente, mas ela publica, que as pessoas que têm características em si estigmatizantes vão sendo deixadas de lado nos atendimentos. Então, que quanto mais características estigmatizantes uma pessoa tenha, mais preconceito ela sofre, inclusive dentro dos serviços de saúde, e mais tempo ela vai demorando para ser atendida. Ao ponto que a Fleury, esse estudo é de 2011, ao ponto que ela cria um acrônimo que chama PIMBA. P-I-M-B-A. Pobre, indigente, mendigo, bêbado e atropelado. Se uma mesma pessoa carrega em si essas cinco características, daí é que não vai ser atendido nunca mesmo. Então, a ideia do consultório na rua é exatamente combater todo esse estigma. Enfrentar as barreiras de acesso que as pessoas em situação de rua têm, porque têm até hoje, têm ainda, apesar de serem políticas nacionais instituídas, mas nós ainda enfrentamos muitas barreiras para que possam acessar os equipamentos de saúde. Então, em Curitiba nós temos quatro equipes de consultório na rua e cada uma delas é formada por assistente social, psicólogo e enfermeiro, auxiliar de enfermagem e auxiliar de saúde bucal. Temos dois cirurgiões dentistas que se revezam entre as quatro equipes e dois médicos que também fazem esse revezamento. Então, algumas fotos de atendimentos. A primeira foto é do Dr. Marcos Kitt, que é um dos médicos do consultório na rua, fazendo um atendimento embaixo do viaduto do Caioá, na SIC. Alguns curativos que são feitos em loco, embaixo do viaduto do Capanema, indo para a Vila Torres, dentro de unidades de saúde, fazendo atendimento da odontologia, acompanhando, então, uma moradora de rua ali, gestante, fazendo o primeiro exame, uma tentativa de convencimento para que ela faça adesão ao pré-natal. Aqui, as portarias que regem o consultório na rua, a 122 de 2012 e a 123, que estabelece o número máximo de equipes de consultório na rua por município. Qualquer município que tenha 80 pessoas em situação de rua pode ter uma equipe de consultório na rua financiada pelo Ministério da Saúde. Então, de 80 pessoas até 1.000 pessoas em situação de rua, o Ministério da Saúde repassa um financiamento mensal para a equipe. Em Curitiba, nós trabalhamos com um número entre 3.000 e 4.000 pessoas em situação de rua, então, por isso, nós temos quatro equipes. Aqui é o folder do Ministério da Saúde, explicando o que é o consultório na rua. A distribuição do território, então, apesar de termos quatro equipes, as quatro equipes dão conta da cidade toda. Então, por mais que elas tenham territorializado, mas nós trabalhamos das 9 da manhã às 10 da noite, sempre com uma equipe de plantão, então, essa equipe que está de plantão noturno, ela dá conta da cidade toda. Aqui são as ambulâncias que são plotadas. Essa foto é uma ilusão de ótica. Nós não temos quatro ambulâncias, nós temos duas só. Ela é espelhada, talvez com aquilo que seria o ideal, mas duas ambulâncias hoje já dão conta bastante das demandas. São ambulâncias que eram ambulâncias do SAMU, adaptadas internamente para que a gente faça, então, o transporte da equipe e, muitas vezes, o transporte também de usuários do SUS que precisam fazer algum atendimento ou em uma unidade de saúde ou fazer algum transporte para algum equipamento de saúde. A gente trabalha muito com a autonomia do sujeito. Então, as ambulâncias não são transportes sociais, onde a gente vai levar e vai tutelar o sujeito. Muito pelo contrário. Então, é feita toda uma avaliação, pensada a possibilidade, ele tem condições de ir sozinho nesse exame especializado que foi marcado? Não tem? Hoje a gente leva? Na próxima, como é que faz? Então, também para o transporte nesse sentido. E aí, aqui um dos campos, então, apesar de termos, eu já vou passar, apesar de termos vários locais fixos de atendimento, as equipes fazem muito percurso itinerário, muito percurso, então, aonde estão as pessoas instaladas em Curitiba. Então, em cada cantinho que tem alguém, a gente tem a intenção de abordar, de acessar essas pessoas. Então, ali embaixo do viaduto, de onde se passa vários dias e não se enxerga ninguém. Essas duas fotos eu trago em todas as apresentações, porque, para mim, elas são emblemáticas com o trabalho do consultório na rua. A primeira foto é uma foto de um usuário do SUS em situação de rua, carrinheiro, que dorme ao lado do seu carrinho e não larga o seu carrinho para nada. E aí, ele estava com uma situação de saúde muito complicada e ele foi encaminhado para a UPA, para a Unidade de Pronto Atendimento, de onde ele não poderia sair sem um internamento direto para um hospital. Nisso, ele não aceitou clínico, um hospital clínico, porque a gente pensa, a gente sociedade, e a gente faz parte da sociedade, então pensamos também, que todas as pessoas em situação de rua, o único problema que tem na vida é a droga. Então, é assim, o problema todo do CMA tem que ser lá na rua, porque não tem usuário de droga em outro lugar que não seja morador de rua. Isso socialmente imposto. E aí, esse senhor estava com uma condição clínica muito complicada e ele precisava de internamento em um hospital clínico. E ele não aceitou ir para o hospital clínico, porque ele não tinha quem fizesse a guarda do carrinho dele. E ele não ia deixar o carrinho dele aonde tinha ficado para ele vir para uma consulta na UPA. No que a equipe, então, falou? Bom, vamos lá pedir autorização para a médica para a gente buscar o teu carrinho. Tem alguém que a gente possa deixar o teu carrinho? Ah, eu tenho um amigo que pode ficar com o meu carrinho. Bom, então vamos lá buscar o teu carrinho e conversar com o teu amigo para ver se ele guarda enquanto você está no hospital. Aí, a médica autorizou que ele saísse da UPA com a garantia de que ele voltava, mas que ele não podia fazer esforço físico e ele não podia puxar o carrinho. O Ricardo, então, que é o psicólogo da equipe, puxa o carrinho do senhorzinho, que eu vou chamar de José, do seu José durante quatro quadras até que encontre o amigo para fazer a guarda do carrinho enquanto ele estivesse hospitalizado. Isso é um pensamento, gente, que quando um profissional de saúde sai do seu estabelecimento, do seu local de trabalho, todo branquinho, com a roupa branca, com o jaleco engomadinho, todo tratado na que boa até para ficar cada vez mais branco e vai puxar um carrinho de material reciclável e junto com o material reciclável um tanto de outros pertences desse senhor. A outra configuração das fotografias, então, era um outro senhor que também na rua e aí ele não tinha um carrinho grande, mas ele tinha um carrinho de supermercado e dentro desse carrinho de supermercado, ali na primeira foto pequenininha, todos os pertences e os tesouros dele na vida. A equipe começou a conversar com ele, dizendo, escuta, você já foi num centro pop? A Fundação de Ação Social tem um centro pop, que é um serviço destinado às pessoas em situação de rua. Lá você pode tomar um banho, lá você pode fazer uma alimentação, tem tempo que você não come, vamos lá conhecer, se você gostar você fica, se você não gostar a gente te traz de volta, o que você acha? Vamos lá? Vamos! E nunca é assim tão fácil o vamos, né? Vamos! Posso pôr o meu carrinho na ambulância? Oi? Carrinho com esse tanto de pertences, inclusive mal cheirosos. Na ambulância? Ambulância, transporte sanitário superlimpo, todo desinfetado o tempo todo, vai colocar um carrinho dentro. Não, não pode. Não, mas a gente acabou de oferecer para ele, para ele ir no centro pop, que a gente levava e se ele não gostasse ele voltava para cá. Vai ter que poder. Vai ter que poder. E aí o carrinho foi dentro da ambulância, junto com o senhorzinho. Então, quer dizer, é uma reviravolta no pensamento dos profissionais da saúde. É uma reviravolta você sair de um lugar que está... Por exemplo, aqui é auditório do Ministério Público, tem uma plaquinha ali fora e todo mundo que adentra vem fazer algo aqui. É a mesma coisa como se aqui fosse uma unidade de saúde. Estamos nós, profissionais de saúde, aqui atrás de uma mesa ou de um balcão ou de uma sala que nos identifica, com uma placa ali fora, onde as pessoas chegam e dizem Oi, eu tenho um problema aqui, lá ou acolá, eu quero ser atendida, eu tenho uma dor, eu tenho uma demanda. Enquanto nós estamos na rua, essa demanda não aparece. Sou eu que tenho que criar essa demanda em você. Num corpo que muitas vezes está, inclusive, esquecido, porque é negligenciado, porque me é negado o direito à saúde de adentrar num serviço. Então nós chegamos e dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou da saúde, no que que eu posso lhe ajudar? Em nada, vaza daqui. Tu não é da saúde, tu é da polícia. Quer saber meu nome pra quê? Então cada lugarzinho desse que nós vamos é plantando sementinhas, são aproximações sucessivas para que se estabeleça o vínculo, para que se estabeleça uma relação de confiança e só depois é possível, através dessa relação de vínculo e de confiança, é possível então alguns encaminhamentos. e os mais diversos locais para moradias provisórias. Eu não utilizo nunca, gente, o termo morador de rua. Porque eu acho que morador de rua faz com que a pessoa, além do tal do estigma lá do Pimba, faz com que a gente determine a esta pessoa uma situação. Então você mora na rua. Ou seja, não precisa morar em outro lugar. Enquanto que morar na rua precisa ser vista como uma situação provisória. Independentemente do tempo que o sujeito vai permanecer nessa rua. Porque o tempo é dele. Bem como as colegas que me antecederam falaram. A gente vai tratar o tempo de cada um. E isso também é algo que o consultório na rua nos ensina. Nós saímos da academia numa formação prescritiva. Eu, psicóloga, que estudo a mente humana, sei o que é melhor para você. Eu, médico, que estudo, então, a fisiologia, a biologia, enfim, sei o que é melhor para você. Eu, assistente social, que estudo todos os direitos, sei o que você deve fazer. E aí eu olho para você e falo assim, bom, meu querido, você está fazendo o quê? Usando 20 pedras de crack por dia? Então, tá bom. Então, agora você vai lá no CAPS, você vai ficar de manhã e de tarde todo dia lá no CAPS. Combinado? Eu prescrevi. Eu não perguntei para o sujeito se ele tem alguma intenção de mudar a vida dele com as 20 pedras de crack. Se ele dissesse para mim, de 20 eu vou passar para 19. É redução de danos ou não? Não é? De 20 para 19,89%. Aí, assim, ó, eu escuto muito as pessoas dizerem assim, não adianta fazer nada com ele. Já foi internado 80 vezes. Já foi para todas as comunidades terapêuticas do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Já foi para todos os hospitais, já conhece todo mundo no CAPS. Não faça, ai, esse aí, ó, não adianta. Mas vai, gente, que é na 81ª vez que é o tempo dele. Vai que é este o momento que sim. Quantas vezes eu comecei dieta, pessoal? Quase que toda segunda-feira. Mais do que 80 vezes de internamento. Mas agora eu estou conseguindo, dei uma emagrecidinha. Então, a gente não pode desacreditar no sujeito. Uma pessoa em situação de rua, ela já foi desacreditada por todas as instâncias que ela poderia ser. Ela própria não se acredita mais. Então, quando as pessoas me dizem assim, ele está em situação de rua e falou que gosta. Ele está em situação de rua e falou que quer continuar assim. Gente, vai perguntar para uma pessoa obesa de 150 quilos se o corpo dela lhe incomoda. Ela vai dizer, eu estou bem assim. A gente tem uma capacidade de racionalizar as situações, só que a gente não pode acreditar nisso. Indo a fundo com todas as pessoas em situação de rua que eu já conversei, nenhuma delas se sente confortável ou gosta, ou tem a opção de ficar na rua. A rua não é opção de ninguém. A rua é a falta de opção que essas pessoas tiveram no momento que tiveram que ir para a rua. Porque não é escolher a rua. Ninguém escolhe a rua. Ninguém escolhe não ter onde guardar seus pertences, fazer suas necessidades, não saber o que vai lhe acontecer daqui a pouco. Ter que ficar dormindo um olho aberto e um fechado ao sentir o corpo molhado, não saber se é chuva ou se é gasolina para ser ateado o fogo, enfim. Então, optar pela rua, essa opção, ela é inexistente. Mas o que precisa ficar muito claro é que a gente não pode desistir nunca do sujeito. E que o tempo dele é muito diferente do nosso. O que para ele faz sentido pode não fazer o menor sentido para mim. Só que nós temos que trabalhar com perspectivas de vida do sujeito. O tempo dele, o passo dele, a distância entre as pernas é dele, não minha. Apesar da gente investir muito, né? Vamos, 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 vamos. Então, se as pessoas que acompanharam o nosso processo de desenvolvimento, então, pai e mãe, ou aqueles que fizeram essa função de pai e mãe, um belo dia não tivessem nos aberto os braços e dito, vem, você consegue andar? Talvez até hoje a gente não andasse. Se a gente não tivesse caído algumas vezes, alguém fosse lá levantado e dito, vem de volta, você consegue? Então, o trabalho da redução de danos, o trabalho das pessoas envolvidas com as pessoas em vulnerabilidade precisa ser esse, desse resgate. Do resgate da autoestima. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar com as pessoas é, vem, você consegue. Porque o discurso que elas vão fazer é de, não perca teu tempo. Eu já fui internada 80 vezes, pra mim não dá. Eu gosto da rua, eu já tenho até uma namorada. Eu tenho um amor aqui na rua, eu não vou sair daqui. No sentido assim, eu já desisti de mim, por que você vai continuar investindo em mim? Então, que a gente não desista nunca de ser humano nenhum. E aqui, daí algumas fotos disso que eu falei, né? Estabelecer o vínculo. Então, muitas vezes, a gente chega lá, senta e vamos bater papo, vamos fazer roda de conversa, vamos nos conhecer. A primeira vez, as primeiras vezes que eu fui pra rua, eu dizia assim, Oi, bom dia, como que é seu nome? Quer saber meu nome pra quê? Tomava uns corridões assim. Hoje não, hoje eu chego e falo assim, como é que eu posso te chamar? Eu continuo escutando. Quer saber como que pode me chamar pra quê? Mas aí, o discurso é outro, né? É pra que todas as vezes que eu vier aqui, eu poder me referenciar a você, ou quando você não tiver, pra eu poder perguntar onde é que você tá. Mas você quer saber meu nome? Não. Eu quero saber como que eu posso te chamar. Você tem um apelido, você tem um nome de rua, tem alguma forma que as pessoas te reconheçam. Ah, me chama de alemão. Então, tá bom, pra sempre você vai ser alemão. Aí, na segunda vez, assim, mas você não quer saber meu nome mesmo? Ué, eu já sei, é alemão, não é? Essa é uma diferença no estabelecimento do vínculo e na relação de confiança. Então, o nosso discurso também é a gente não vai usar os teus dados para passar para qualquer instância que seja. Este é um receio muito grande também. Então, aqui o estabelecimento do vínculo. Sensibilizar para a importância do cuidado com a saúde. Então, a gente entende que, através do cuidado com a saúde, pode ser uma porta, pode ser uma abertura para outras formas de apoio. Então, por exemplo, tem uma pessoa com uma ferida muito grande na perna. Um processo vascular mesmo. Essa ferida está contaminada, ela precisa trocar curativo todos os dias. Essa pode ser uma possibilidade de saída da rua. Desta pessoa aceitar ir para um acolhimento, ir para um lugar onde ela possa, higienizar essa perna de uma forma mais constante. Então, através da saúde, a possibilidade de aceite também de outras escolhas sociais. Os atendimentos individuais vão em grupo. E eu vou falar mais rapidinho agora. Nós temos, desde abril do ano passado, o trailer do consultório na rua, que é um projeto com a Fiocruz, a Unaids, o CDC de Atlanta, que chama A Hora é Agora. Testar nos deixa mais fortes. É para testagem rápida de HIV, hepatites B e C e sífilis. Esse é um projeto que se tem focado na população-chave homens que fazem sexo com homens, que é uma das populações que mais está crescendo a incidência do HIV no Brasil. E esse trailer vem como uma contrapartida do projeto A Hora é Agora, implantado em Curitiba. E nós fazemos, desde abril do ano passado, também a testagem rápida. As pessoas em situação de rua chegam no trailer, fazem com punção digital, então uma gota de sangue, e tem em 30 minutos o resultado da sua sorologia. HIV, hepatites B e C e sífilis. E se o resultado é reagente, a gente já tem o confirmatório também no trailer e já inicia o tratamento. Então, a possibilidade dessa pessoa não ficar doente de AIDS, ela é imensamente maior do que quando se estabelecia o tratamento apenas com carga viral, CD4, CD8, muito alterada. Então, já se inicia, por protocolo do Ministério, já se inicia o tratamento de imediato. Os locais do trailer, então, na segunda-feira, já estão instituídas todas as segundas-feiras das 9 às 16 no Largo da Ordem, às terças-feiras no Terminal do Boqueirão, às quartas na Praça Rui Barbosa, e às quintas-feiras a gente ainda está em processo de transição, porque nós tínhamos o trailer no Terminal do SIC, que não estava com muita demanda. Aí a gente está negociando para a Praça Santos Andrade, agora voltou a demanda do SIC. Enfim, a gente está negociando algumas coisas, mas então ele não começou ainda na Praça Santos Andrade. Aqui mais algumas fotografias e fotos dos cachorros também em situação de rua. Essa é só uma reflexão que a gente faz. Nossa, como as pessoas em situação de rua têm cachorros? É, têm cachorros abandonados pelas pessoas que não moram, não estão na rua. Então, só uma reflexão aí. Os atendimentos são feitos em todos os locais possíveis. Então, por exemplo, esse é um posto de gasolina abandonado às margens da BR-116, na linha verde, e está sendo feito um curativo no local mais contaminado, infectado que se pudesse fazer. Bom, mas a gente faz lá mesmo, porque de lá ele não vai sair. Então, é redução de danos também. Algumas outras fotos de procedimentos nos centros da cidade, nos bairros, em todos os espaços. A odontologia sendo feita dentro das unidades de saúde e também fora. Então, aqui, procedimento dentro, na cadeira da unidade e fora, nos espaços, tanto na ambulância quanto onde a pessoa se encontra. Próteses, que isso é uma das experiências mais bacanas que a gente tem. A devolução do sorriso da pessoa, da autoestima e da capacidade, então, a partir da prótese. Eu não consigo emprego porque eu não tenho dente na boca. Bom, então, agora você tem o dente na boca. Então, agora você vai conseguir. E aqui, eu trouxe essa foto porque isso a gente começou ontem. E aqui, eu estava falando com a doutora Cristina, o primeiro momento do... O primeiro convite era dia 30, daí mudou para 31, daí voltou para 30, daí voltou para 31, enfim. E ontem a gente fez a primeira atividade na Praça Osório do futebol com saúde. Então, como eu apresentei, as quartas-feiras, o trailer fica na Praça Rui Barbosa. E a gente via que a Praça Rui Barbosa é um local de grande incidência de pessoas em situação de rua ali. E o trailer fica o dia todo. E, muitas vezes, as pessoas estavam se intoxicando o dia todo do lado do trailer. Ao ponto que chegou a quarta-feira passada, eu falei... Pessoal, o cheiro de maconha dentro do consultório do trailer está uma coisa absurda. Dá para a gente fazer o quê? Vamos pensar aí. E aí, a gente propôs fazer uma atividade física com eles. E essa atividade física tem uma série de regras e tudo. E ontem a gente conseguiu, então, na Praça Osório, fazer. Na primeira fotografia, as séries de regras são... Quem vai participar do futebol, futebol é paixão nacional. Quem vai participar do futebol precisa alongar, aquecer, correr mesmo. E não só chegar e chutar a bola. Então, tem uma série de condições. Um vai cuidar do outro. A gente vai cuidar com respeito com o outro também. Então, a redução de dano, gente, ela trabalha com a possibilidade do sujeito se relacionar também com o outro de uma forma muito respeitosa. Então, das 9h30 às 11h da manhã, todas as quartas-feiras temos o Futebol com Saúde... Ah, tá perdido! O Futebol com Saúde na Praça Osório. Estão todos convidados a irem jogar futebol. Porque a ideia também da redução de danos é essa. De ocupar os espaços públicos com as pessoas em situação de rua, mas de socializar as pessoas em situação de rua também. Então, o futebol não é de pessoas em situação de rua. O futebol é futebol com saúde. Todos aqueles que quiserem vir e chegar. Tanto que tem ali... Na primeira foto, foi muito interessante. Na primeira foto, ao lado da Giane, que é a nossa técnica de enfermagem, que é maratonista e que comanda os alongamentos, tem uma senhorinha de blusa meio preta e amarela ali. Essa senhorinha, eles estavam fazendo alongamento, ela entrou na praça, deixou a blusa e foi. Aí começou a fazer. Falei, bem-vinda. Ela falou, já acabou a ginástica? Falei, já, agora vai começar o futebol. Não, futebol eu não jogo. Mas assim, ela chegou e, independente de quem é que estava na praça, ela também, junto com ele, estava ali fazendo o alongamento. Então, a ideia é que, através do futebol com saúde, a gente também possa fazer um processo de socialização. Que a comunidade possa, daqui a pouco, fazer times e esses times mistos poderem ser, então, efetivados. E a gente assista muitas partidas de futebol com saúde ali. Essa foto, e com essa foto eu termino minha fala, é uma fotografia que foi exposta no... O painel que foi a foto, ela foi exposta no Largo da Ordem, ela foi tirada dois anos antes, dois anos atrás, em 2014, essa fotografia, onde a equipe estava com ele, e aí algumas pessoas em situação de rua chegaram e falaram, ó, tem uma foto tua lá, lá em cima no cavalo babão, vá lá ver. E a equipe foi acompanhar. E ele contou que, na época, ele estava com dread no cabelo, mas no cabelo inteiro, podem ver que só tem um dreadzinho ali agora. Ele estava com dread no cabelo inteiro e que tinha muito piolho na cabeça, e ele tinha tentado passar de tudo para parar a coceira. Enfim, ele tinha passado gasolina, e aquilo estava ardendo demais, e ele foi lavar o cabelo no chafariz para sair a ardência. E foi quando clicaram. E dois anos depois, na exposição, ele está se olhando para essa foto, e foi um momento em que a equipe conseguiu conversar com ele, dizendo, e aí, daqui dois anos, o que você quer da sua vida? Se a gente tirasse uma foto hoje e você visse daqui dois anos, como é que você gostaria de se olhar daqui dois anos nessa foto? E foi nesse momento que, então, ele falou, ok, eu vou para um CAPS, eu quero ir para o CAPS, chega, daqui dois anos eu não quero me olhar desse jeito ou de algum outro jeito. Então, por isso a frase, nossa aposta é no resgate da cidadania, entendendo que cada sujeito é único, que cada sujeito tem um motivo que o levou para a rua e terá um motivo que vai lhe tirar da rua e do olhar sobre si mesmo. Muito obrigada, gente. Ficam meus contatos aqui. Fala da Adriane Vollmann apresentando esse programa muito lindo que temos aqui em Curitiba. Algumas perguntas que poderíamos fazer agora nesse último bate-bola. Tem alguma pergunta já escrita? Vamos, primeiro, só pegar umas... Quem quiser se aproximar ou falar, então, por favor. Bom dia, eu participo do CMEAR... Já desde o início e a redução de dano sempre foi uma constante do nosso trabalho... Não, só... Bom dia. Eu participo do CMEAR desde o início, e a redução de danos sempre foi uma constante do nosso trabalho. debates. Eu confesso que pessoalmente eu compreendo e concordo com 90% dos mecanismos de redução de danos, mas tem uma parcela desses mecanismos que eu não consigo compreender na perspectiva do nosso direito hoje. Eu gostaria de saber a opinião dos colegas a respeito disso. Especificamente redução de danos consistente no fornecimento de material para usuários de drogas usarem drogas de uma forma menos danosa para sua saúde. Fornecimento de seringa para uso individual não compartilhado, fornecimento de cachimbo de crack não tóxicos para que eles passem a deixar de aspirar aquela fumaça do alumínio da latinha. Por quê? Queiramos ou não, ainda hoje, a posse de drogas e o tráfico de drogas no Brasil hoje são proibidos e não apenas proibidos, ainda são crimes. O Estado gasta um dinheirão para reprimir tráfico e uso de drogas. Esse tipo de material vai custar dinheiro para o Estado. E o uso, o emprego desse material pelo usuário necessariamente vai compreender nessa conduta de usar esse material, vai compreender um crime. Por quê? O usuário está com drogas e está fazendo uso de uma seringa ou de um cachimbo para usar essa droga, ele está cometendo um crime de posse de droga pessoal. Essa droga veio de algum lugar, ou seja, ele indiretamente está cometendo esse crime de tráfico de drogas. Na perspectiva dessa, o mesmo Estado que gasta um dinheirão na repressão de crimes relacionados a drogas, gastaria, entregaria outros recursos no mando de materiais para garantir que essas pessoas iam acabar fornecendo material cujo emprego necessariamente acarretaria, constituiria na prática desse mesmo crime que ele reprisse. Nessa perspectiva, a gente parte da seguinte premissa e eu concordo com ela. O usuário de drogas padece de alguma patologia de saúde que merece tratamento e não repressão. Estou de acordo. Mas se pensassem em outros crimes que também revelam patologias ou tendências do sujeito, como por exemplo, crimes sexuais e pedofilia. São crimes que nós que trabalhamos com direito criminal todo dia sabemos que as pessoas acabam cometendo mais e mais e mais e mais porque isso revela alguma tendência desse sujeito. Imaginem só o burburinho que iria exagerar se o Estado se propusesse a pegar estupradores ou pedófilos com pulmases e para esses sujeitos o Estado fornecesse preservativos com a seguinte mensagem. Nós, Estado, reconhecemos que você padece de uma patologia e nós, Estado, não conseguimos tratar a contento. Então está aqui um preservativo para... Sabemos que você não vai parar de cometer esse crime, mas que pelo menos cometa esse crime de uma forma menos danosa às suas vítimas. Isso vai causar uma promoção popular. Nesse raciocínio, nessa perspectiva, a pergunta que eu faço é a seguinte. Política de redução de danos consistente na entrega de material para uso de droga menos danoso, ela não é incoerente com um ordenamento jurídico que também proíbe e criminaliza o uso de drogas? Se soubesse a perspectiva, para se tornar isso coerente, não seria o caso, então, de descriminalizar o uso ou o tráfico dessas drogas para cuja utilização vai ser usado esse caixinho ou essa seringa? A coerência e a atuação estatal teria que descriminalizar as drogas? a atuação. Vamos passar, então, primeiro para a doutora Sandra, depois para a doutora Sandra e depois para a doutora Sandra. ... Nada que uma rodinha não resolva. Como é seu nome, por favor? Juliano. Obrigada pela pergunta e eu tinha uma resposta para a Terezinha ainda pendurada. Veja, Juliano, são duas situações bastante importantes sob a perspectiva de redução de danos. Inclusive, quando me chamaram à mesa, eu estava lá fora com o James, conversando sobre isso. Na concepção geral da redução de danos, é muito hipócrita a gente querer não entrar na questão da lei e do que essa lei... E por isso eu trouxe aquilo que não deve ser exigido de ninguém, o impossível. Nós vemos aí que esse dinheiro gasto é muito mau gasto, que as pessoas continuam usando as drogas. E, como eu disse e trouxe a fala da Maria Lúcia Caram, a gente acha que, além de tudo, é uma majoração muito grande de danos. Mas eu acho que tem duas situações distintas. Uma é que, no nosso país, nós costumamos ir dando jeitinhos e a gente vai fazendo adendos que vão permitindo que você tenha algum tipo de atitude e atividade sem, de alguma forma, ferir a norma jurídica, vamos dizer assim. A tua comparação pega num dos princípios que nós brigamos em função da legalização, que é exatamente que num crime de pedofilia você está lesando um terceiro. Quando você faz um uso de alguma substância, e eu fui bem clara desde o começo, e esse uso se restringe à sua pessoa sem lesão a terceiro, nós, do movimento antiproibicionista, nós pensamos que você está, como Estado, interferindo num direito de escolha que é seu. Da mesma forma como que, daqui a pouco, você não pode mais comprar isso, ou você não pode mais... As pessoas vão ter que ter normatização para todas as substâncias ou todas as outras situações. Por outro lado, quando eu digo que a gente também, de alguma forma, é mais incisivo, e eu tinha uma mãe do amor exigente, esses dias que disse, e eu estou trabalhando com o filho dela, ela disse, nossa, mas você põe limites muito mais fortes do que a gente lá. Claro, porque não nos agrada nem um pouco a situação com as drogas lícitas. A gente tem que concluir que o álcool é uma substância de uso ritual no nosso país, mas, assim, a tratativa que é dada... Eu fico me questionando se todas as blitz que estão sendo feitas agora, porque os IPVA estão vencidos e aí o Estado vai arrecadar, por que elas não são feitas no final das baladas? Porque, de alguma forma, inibindo esse consumo e a direção, a gente está preservando vidas. Então, dentro da perspectiva da redução de danos, nós nos apoiamos no seguinte sentido, nós não somos as pessoas que temos que decidir o que uma pessoa vai usar ou não, se isso vai fazer mal para ela, é ela quem tem que decidir. Mas nós não vemos ninguém com tiroteio na Iguaçu por conta de ter uma beve ali e ter cerveja. É, mas a gente vê tiroteio em outras instâncias. Então, a gente não defende o uso, a gente defende o direito ao uso e que o Estado não tenha nenhuma ingerência nesse sentido, a não ser quando fira ou atinja um terceiro. Nós vimos, por exemplo, na época da Lei Seca nos Estados Unidos, as pessoas fazendo uso de álcool injetável. Vocês conhecem alguém que faz uso de álcool injetável hoje em dia? Não, porque as pessoas compram álcool em qualquer lugar. Que é uma outra coisa, que também não deveria ser assim. Na nossa concepção, o álcool tem que ser dispensado em um lugar específico para ele. Você tem que apresentar documentação para ter acesso. Enfim, não é um oba-oba geral, mas, sobretudo, trazer essa responsabilidade social. Agora, sobre o ponto de vista do impacto econômico, quando você dá um insumo para um usuário e, com isso, você previne não só o dano a ele, mas as consequências econômicas, você economiza para o Estado muito. se você entrar no que chama Projeto Ajude Brasil, que são os registros das épocas que nós tínhamos os programas de troca de seringas, você vai ver quantos milhões foram economizados em termos de não ter HIV, não ter partitice entre esses usuários. Então, assim, só deixando bem claro, uma coisa é lesar terceiro, como num crime de pedofilia, que não se nem... E a outra é por que pensar num Estado que, sim, vai recolher imposto, vai ter qualidade e controle da qualidade da substância, mas vai ter, sobretudo, muita informação sobre se você usar isso, vai acontecer aquilo. Do mesmo jeito que a gente está tendo que fazer com as mães agora, dizendo, se você deixa seu filho comer McDonald's toda semana, nós temos aí um grande problema a ser enfrentado, que é o da obesidade. Ou seja, é a questão do bom senso. Não é dizer que aquilo é bom ou ruim, mas como deve ser administrado. Eu não sei se eu respondi para você e junto para a Terezinha, como vai pensando... Só para complementar, doutora Santa, talvez a nossa preocupação como promotores, independentemente desse programa que pode ser, na distribuição de seringa, o programa em si, mas é a forma como é executado. Não é simplesmente um conhecimento gratuito, sem todo um contexto por trás de acolhimento, de cidadania. Então, não é apenas o dar, mas é apenas trazer para dentro, alguém que está fora. E o que é muito importante, que eu sei que o tempo está curtinho, mas que você falou bastante, é assim, o que a gente via nesses projetos é que a hora que você reconhece aquela pessoa como indivíduo, como cidadão, com direito e direito a ter um insumo que ele nem sabia, porque ele pegava a água do esgoto ou do xixi, que geralmente era o que eles usavam para diluir... Imagina, essas pessoas não têm água corrente, então, como é que vai diluir a substância? O movimento a partir desse era uma coisa tão incrível, eu chego a ficar arrepiada, porque você é vendo as pessoas se interessando mais pelas informações que você trazia, cada vez querendo mais coisas e diminuindo o seu uso, administrando melhor, resgatando coisas pelo simples fato de você dizer, se parar para conversar com ele e oferecer um insumo. Porque é uma fartura, sabe? Farta tudo. Hoje nós temos usuários de crack fazendo uso em cachimbo com bombril. Então, fumando o crack... Isso, fumando o crack com a palha de aço. Então, se a gente for pensar no dano... E nós não temos em Curitiba políticas de distribuição de insumos. A gente já teve? É, a gente já teve, mas a nossa distribuição de insumo aqui não existe. O que a gente faz de distribuição de insumo é, no máximo, um chocolate, uma bolacha e um copo d'água. Então, é algo que a gente precisa pensar, conversar, falar disso, porque fumar crack no bombril... Se você acompanhou a mudança da meia 368 para essa, e nós tínhamos propostas tão boas, até que o Senado resolveu pegar o projeto do Tuma, consertar e fazer essa lei que piorou com a tipificação. Assim, tem alguns ganhos, mas, em função da minha avaliação, a gente andou de ré e andou feio. Mas, enfim, concordo totalmente com o doutor. Então, vamos a outra pergunta, por favor. Alô? Parabéns, Cristina, aí, pelo projeto SEMIAR. Adriana, maravilhoso, você trabalha no consultório. Sandra, só tinha ouvido falar com você. Eduardo, parabéns aí pela condição da mesa. Karen, maravilhoso, seu trabalho no NAP. E aqui eu vou falar uma constatação e uma alerta de alguma coisa, de um projeto que está vindo aqui, que vai afetar todo mundo, que é muito perigoso. Aquele, o promotor, só para um dado, é cada dólar que se investe em prevenção, você economiza 7 dólares em tratamento. Algumas coisas de redução de danos, elas têm que ser aplicadas, nós estamos lidando com as pessoas. E essas pessoas que estão em situação de ruas, dependentes químicos ou não, porque nem todos são, né? Em torno de 80%, se não me engano, né, Adriana? Elas têm que ter o desejo sincero de querer parar de usar. Você falou de 80%, eu já conheci uma pessoa que foi para 99 internamentos, tratamentos, certo? Entrenamento, multatorial, dependendo. E somente no centésimo que ele conseguiu, agora está um período bem longo, longe das drogas. A questão também que eu gostaria de colocar é... Hoje, o nosso estado, o estado do Paraná, ele está na contramão de tudo que é política pública sobre drogas. Primeiro, por ele estar dentro de uma secretaria de segurança, onde somente se vê a repressão. Pouco se fala em relação à prevenção e ao tratamento. E as verbas que ali estão destinadas não vão ser destinadas para prevenção e tratamento. A própria polícia, com todo o trabalho que tem, que já é ainda... Se esmeram ao máximo, ainda falta muita coisa. E isso é um alerta para a Johnny, para a Cristina, para o Eduardo, para a Maristela, que estão aqui, que são do Conselho Estadual. Há um projeto hoje, dentro de lei, que é uma adaptação do projeto da Lei do Paranhos, que se chama Projeto Paz Paranaense. É a coisa mais absurda e um dos maiores retrocessos que eu estou vendo na minha vida. Se isso daí for aprovado, nós estaremos voltando a institucionalizar os manicômios. O meu projeto diz claramente, vocês sabem que eu sou um defensor de comunidades terapêuticas, aquelas com maiúsculo. A pessoa vai voluntária, tenha todo o trabalho, seja portas abertas, muro baixo, possa sair a hora que quiser. Certo? Estou favorável a todos os ambientes de tratamento. Quanto mais ambientes de tratamento nós tivermos, mais opções a pessoa vai ter. E esse projeto, que se chama Paz Paranaense, se for aprovado, acho que temos que também já fazer até uma mobilização via Assembleia Legislativa. Ele institucionaliza a internação involuntária em qualquer momento, até nas comunidades terapêuticas, para essas recebendo o verbo. E o Ministério Público está envolvido na lei. Então, é uma alerta que já fica. Certo? Eu acho que nós já estamos em um retrocesso enorme aqui no Paraná, tendo na Secretaria de Segurança... PIT, é involuntário ou compulsório? Involuntário e compulsório. Os dois. Então, é boa a análise. Eu acho que fica um convite, uma reflexão, Cristina e Eduardo. Fazer aqui, nesse mesmo local, o quanto antes, uma discussão com a Adriana, com o pessoal também daqui de Curitiba, do Departamento de Política. Você pode entrar lá em contato com o Quimate e tudo mais, para fazermos uma reunião e debatermos isso. Porque é um retrocesso que isso pode trazer. Agradecemos aí. É realmente uma informação importante. O Ministério Público, com certeza, não vai se furtar discutir essa matéria. Junto também com o Conselho. Alguém mais, por favor, uma pergunta? Boa dia, boa tarde. Estamos aqui ainda. Eu sou o João Calado. E faço parte dos grupos da Irmandade Alcoólicos Anônimos. A pergunta é um pouco genérica e, inclusive, podem todos fazer parte e contribuir para todas as respostas. Então, como efetivamente se processa esta parceria com os grupos da Irmandade Alcoólicos Anônimos? A Irmandade Alcoólicos Anônimos e outros que estão aqui elencados. Eu estava ouvindo a fala da Karen, que conheço muito bem. Muito bem, Karen. Tem esta pergunta e tem mais umas outras. E tem um final aqui que eu gostaria que o Ministério Público realmente se manifestasse a esse respeito. Se já tem conhecimento, é claro. A segunda é, se as autoridades sanitárias conhecem e participaram do funcionamento desses grupos anônimos. Por exemplo, participaram das reuniões. Veja como é que realmente esse grupo já vem com o processo desse processo. Isso pode ser ajudado na população. E a última intervenção aqui é diretamente ao Ministério Público. Eu tenho ido algumas vezes à Fazenda Rio Grande, por amizade a um empresário lá, e ele já pela segunda vez me relatou uma situação que tem ocorrido lá na Fazenda Rio Grande. São casas populares, destinadas às pessoas carentes, especialmente às pessoas com deficiências. E essas pessoas procuram as autoridades municipais, especialmente as cintas sociais, em busca dessas casas. E é respondido que as casas não estão lá prontas, mas tem que ter a permissão dos traficantes para poder lá entrar. Isso eu achei um absurdo, continuação de um absurdo. Eu não sei se as autoridades que estão a procurar, eles se sabem que essa questão da Fazenda Rio Grande. Então, é uma coisa no meio que a urgência, a extrema urgência, a população carente, que são tantas casas, que estão construídas. Eu já ouvi pela segunda vez essa reclamação. Como foi bem exposto aqui, especialmente pela Karen, para a Rose Polis também, a ideia da aproximação com os grupos de autoajuda é, primeiro, fazer o contato para possibilitar que hajam os encaminhamentos, tanto para os alcoólicos anônimos, quanto para o Amor Exigente e tantos outros grupos. Isso já é feito, no caso de Curitiba, aqui pelo Núcleo de Assessoria Psicossocial, que tem essa ligação. Mas, para além do trabalho do NAP, a ideia também é nos processos criminais, de uma forma geral, e até nos processos civis, quando envolve família ou violência doméstica, enfim, quando se detecta que tem um problema de alcoolismo, que se possa contar com o apoio nesse encaminhamento para receber a pessoa e ela ser acolhida. No que diz respeito a nós participarmos dos grupos, eu acho que, primeiramente, tem que ter uma voluntariedade, evidentemente, todos nós já participamos. Eu tive essa experiência na primeira comarca que eu assumi aqui no Paraná, em Barracão, mas por um convite que foi feito por mim pelo coordenador do grupo de Alcoólicos Anônimos, o grupo Esperança. Para mim, na época, até eu pensei, o que eu vou fazer naquele grupo? Não tenho problema com isso, mas foi fantástico ter comparecido à reunião dos Alcoólicos Anônimos, porque eu vi, gente, como é importante a nossa presença lá, para ouvir. Depois eu até fiz uma fala, tudo para o grupo, mas como é importante a gente interagir com os grupos. Eu falo dos Alcoólicos Anônimos e tantos outros grupos, nós temos que participar, mas o que eu sugiro a todos, procurem nas suas comarcas, nos seus municípios, procurem o promotor de justiça, o juiz e direito, façam o convite, tenho certeza, eles vão acolher, vão participar. Isso é importante, porque esse canal tem que ser aberto. E a última questão que o senhor falou sobre o problema do tráfico em Fazenda Rio Grande, também a sugestão, procure o promotor de justiça local, nós já vamos fazer um contato, com certeza, com essa informação. Mas assim, para ter os dados mais específicos, procure os promotores que atuam em Fazenda Rio Grande, que eles vão tomar as providências necessárias com relação a isso, que é um absurdo. Quando a autoridade, isso não é só questão de Fazenda Rio Grande, eu ouvi aqui mesmo, de Curitiba, em alguns bairros em que existe a necessidade de se pedir autorização ao traficante do bairro, para os agentes da saúde entrarem, isso é um absurdo. Então, assim, o poder público não pode se omitir. Quando eles tomam conta desse lugar, nós temos que agir, a gente tem que interferir. Então, a minha sugestão ao senhor e a todos que estão ouvindo, se têm conhecimento disso, procurem nas suas comartas o promotor de justiça para levar essa informação. Não precisa ter uma identificação, você precisa nos dar o caminho, a informação, a investigação, nós tomamos a providência para fazer. Então, é o seguinte, primeiro eu queria agradecer pelo convite para eu poder estar aqui, porque eu gostei demais. Gostei muito da sua fala, da saudade. Bom, mas eu queria começar com a fala da Karen, quando ela fala do olhar restaurativo do poder judiciário. Do poder judiciário. Eu comecei a perceber na fala a perspectiva de que esse poder, o olhar do poder judiciário, na perspectiva de atender ao usuário, nós estamos falando do poder, do poder judiciário. É um poder que está constituído em relação também à questão da saúde, que também trata do tratamento. Nessa perspectiva, eu gostaria de saber o seguinte, a família também recebe esse olhar? Porque eu penso que quando nós estamos falando na questão do uso de drogas, num sistema familiar, e as pessoas, por mais que elas não tenham família, as pessoas, nós não vivemos sozinhos, então eu gostaria se esse olhar é estendido a essa família constituída, ou qualquer que seja o padrão de família desse usuário. E a segunda é que, no artigo, quando você comenta o artigo 28, o inciso 1 e 2, é 1 e 3, eu percebi que também, eu posso estar enganada, mas eu percebi que está direcionado ao usuário do sexo masculino. Mas nós temos uma demanda muito grande, e eu queria puxar a sardinha um pouco para o lado da mulher. qual é o olhar para essa mulher usuária que está nessa situação de infração? E a outra questão, na questão da redução de danos, eu gostei muito da sua fala, Sandra, quando você traz para uma provocação, porque eu entendo como trabalhei, e tenho um olhar também para a questão da redução de danos, o Paraná é fechado para a questão da redução de danos, e Curitiba é mais fechada ainda nessa perspectiva. E nós precisamos abrir para um debate, até para que a gente aprenda a discutir, a interpretar os conceitos. Eu penso que as falas que nós temos cedo, e eu faço parte também dessa fala, eu não me excluo dela, mas é uma fala que não permite uma interpretação correta da realidade circundante. E eu penso que esse é o momento para a gente estabelecer um debate na questão da redução de danos. Obrigada. Oi, Irma, né? Irma é seu nome, né? Oi, Irma. Então, gente, essa questão da família, para nós é um calo. Porque nós, lá no Juizal, nós trabalhamos com adultos e jovens. A maioria da nossa clientela, até eu posso encaminhar a nossa estatística para vocês, é uma clientela que vai entre 18 e 25 anos, a maioria. E a maioria, homens, e a maioria não vai com suas famílias, porque eles já são pessoas de direito, não são adolescentes mais, que têm que ser representados, que têm que ter o responsável legal. Então, nós temos desenvolvido durante anos já, e feito vários convites para a família e aí, ao acompanhamento com o usuário, a nossa juíza, nós temos uma juíza muito envolvida nessa questão, ela intimava a família junto para comparecer. Só que nós começamos a perceber que só as famílias cujos problemas de uso de droga eram bem pequenininhos, iam para os atendimentos. Então, famílias já responsáveis, já super atentas com seus filhos. E as famílias que realmente precisavam e não iam, eram assim, pessoas que estavam trabalhando, e outras chegavam lá e diziam, mas escuta, meu filho é maior de idade? Ele que responde aos seus atos? A gente começou a pensar até em uma questão de ilegalidade. E isso foi uma frustração para nós, porque a gente achava que poderia estar trazendo a família por aí. Percebemos que não é o caminho. Chamamos os naranons para compartilhar conosco, o próprio pessoal do Amor Exigente também, para pensar uma alternativa para envolver essas famílias. Mas elas não chegam no poder judiciário. Não é fácil fazer com que elas se envolvam. Muitas vezes, pela própria frustração que já se sentem ao longo do tempo de não conseguir dar conta do problema, muitas vezes pelo medo do judiciário, dizendo, o que eles querem comigo? Já não chega meu filho a aprontar, agora vou ter que ir também? Então, eles não conseguem ver. O que a gente tem percebido ao longo de todos esses anos trabalhando e tentando trazer a família para discutir a questão junto com seu filho, seu parceiro, usuário, é que eles realmente não acham que os judiciários sejam a porta de entrada para algum tipo de ajuda. A gente não tem conseguido. Aliás, estamos dispostos, abertos a pensar em alternativas, porque a família, em situações de adultos, não se compromete. não se compromete. Por vários motivos, não chega, não acessa. Então, a nossa estatística, 99,9% das pessoas que são apreendidas com situações de uso de droga são homens. Além de tudo, os problemas também relacionados à violência doméstica, a própria pichação e outros delitos que aparecem são relacionados a homens. Normalmente, é o homem alcoólico. Mulheres são pouquíssimas situações de uso de droga, mesmo o álcool. Não chega. Não sei se não tem acesso. Elas não chegam no judiciário. Olha lá, a Sandra vai responder. Em situação de rua, em Curitiba, a estatística demonstra que 85% são homens e 15% são mulheres. Então, ainda que a gente tenha um número menor, a gente tem uma incidência importante de mulheres em situação de rua. E, na grande maioria, mulheres em situação de rua fazem uso de diversas e múltiplas drogas. Isso. Eu só queria complementar que as mulheres você vai achar em outro tipo penal. Se você for olhar as penitenciárias femininas, você encontra as mulheres. Elas caem por tráfico. O último levantamento que nós tivemos, e faz bastante tempo, não tenho conhecimento de nenhum mais recente, mas, assim, no Paraná, era 80% da população carcerária feminina estava cumprindo pena em função de tráfico. E aí que a gente tem que chamar o debate da legalização o quanto antes para poder resolver pelo menos essa situação. Óbvio que as questões referentes à saúde permanecerão, mas a gente vai diminuir pelo menos alguma coisa desse impacto. desse impacto. Então, as mulheres, quando elas estão envolvidas, elas não caem no que a... Também. Mas eu acho que é muito importante a gente dar uma olhada nessa quantidade exagerada de mulheres encarceradas em função de tráfico. Mais alguma pergunta? Olha, eu queria fazer uma pergunta... Eu queria fazer uma pergunta para a Karen, mas, antes da pergunta, eu quero agradecer por esse evento, quero agradecer por essa semente, que realmente já está dando frutos, e o empenho de vocês na sensibilização e na informação a respeito dos problemas que estão sendo discutidos, e a gente está vendo todo mundo aí tentando solucionar. Mas isso é uma dinâmica e a gente vai ter que ter paciência com isso. O segundo negócio aqui é, pelo amor de Deus, leve o seu consultório para a Praça Santos Andrade, porque nós temos muita gente lá e eu estou há 14 anos lidando com isso. Então, está difícil. E a pergunta principal aqui é para você, Karen. Já não é a primeira vez que eu ouço as suas palestras. E eu acho que a última vez que eu estive com você na universidade, na nossa reunião do Unied, eu senti um pedido de socorro. E eu acho importantíssimo que a gente envolva outras áreas além do que já estamos envolvendo, embora a polícia esteja envolvida aí. Eu não sei se não seria o centro, o caso da gente, com esse centro de referência regional, também fazer o treinamento do policial e do guarda municipal para o atendimento específico, porque isso aí envolve muita coisa. Não sei se a pergunta é pertinente, mas eu acho que até nas delegacias nós precisaríamos de gente treinada. Realmente, a gente vê muitos paradoxos. A gente percebe várias situações que não fecham o propósito da lei. É, não se fecha. Então, eu diria que seria muito interessante a gente provocar um grande debate em relação a isso. A própria questão da descriminalização ou legalização, isso tudo é muito polêmico. Mas está envolvido com a forma... Polícia é tudo num bolo só. Eu acho que a gente aprende muito com os desiguais. Quando a gente tem uma posição firmada, eu sou contra a ilegalização do uso da droga. Quando você ouve alguém que é a favor, a sua tendência é crescer com aquilo. Porque você vai abrir um novo horizonte e você vai parar para pensar. E aquilo vai se avolumando ao ponto de a gente poder estar cada vez mais capaz para entender com mais amplitude as situações. Então, eu diria assim, que talvez fosse muito bacana a gente estar pensando nisso. E propor um grande debate daqueles que a gente sabe que vai dar, vai esquentar. Mas, muitas vezes, isso faz com que a gente cresça. Cresça a madureza, ouça a outra parte, ouça argumentos que você nunca tinha ouvido na vida. Porque eu, muitas vezes, me pergunto até que ponto a gente tem que cobrar de uma polícia militar que foi preparada para repressão uma atitude educativa. Eu me pergunto, eu estou o tempo todo me perguntando, me questionando. Ou será que eles aprendem? Eu fico me perguntando. Nós temos um policial militar que faz a segurança do juizado especial à noite. E nós fazemos os grupos, os cursos educativos, nós fazemos à noite. e ele convive com a gente há anos, há anos. Mesmo assim, volta e meia, ele atende o sujeito assim, ô fulano, ô tch, 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 tch. Tipo assim, ô sujeitinho, onde é que você vai? Aí eu vou no banheiro. Eles estão acostumados conosco, né? No nosso trato. Daí eles ficam assim, chocados com o jeito que o policial atende. E olha que esse policial, gente, está o tempo todo conosco. Ele sabe do nosso trabalho. Muitas vezes ele acha que a gente está passando a mão na cabeça do vagabundo. Muitas vezes. E nós, Paraná, vamos lá. E eu sinto o quanto é difícil para ele entender a mentalidade educativa. Ele foi treinado para ser um repressor. Então, para ele, é uma grande confusão. E olha que ele está muito provocinho. Então, eu não sei até que ponto um treinamento para policiais seria pertinente. Talvez fosse, a gente precisasse debater isso. Ou talvez a gente pudesse ter outras condições e abrir esse diálogo. porque o diálogo, gente, ele é conflitoso, mas ele é tão... Ele envolve... Ele é produtivo. Ele vai fazer com que a gente que aguça as nossas... Todos os nossos sentidos e fique cada vez mais capaz para discutir. Isso é um ponto. O segundo ponto tem a questão financeira. Como que a gente vai poder economizar dinheiro público vendo estratégias de abordagem mais da saúde? Ah, é muito... Eu acho que vale a pena, de repente, doutora Cristina, de provocar um grande debate mesmo. E chamar todos os parceiros mais conflitosos possíveis para a gente poder estar aqui juntos. Inclusive as pessoas que estão na situação para falar da sua posição. Olha, eu sei... Doutora, eu sei de carteirinha porque eu passei por isso. Eu quero falar aqui. E, sabe, chamar todos os parceiros. Todos os parceiros envolvidos para a gente discutir essa situação. Eu acho... Bom, seria essa a minha opinião. Eu agradeço, então. Esse é um debate que tem que ser realizado. Nós, do Ministério Público, a gente tem sempre uma visão muito clara no sentido de distinguir situações de tráfico, de traficante e de usuários. São realidades completamente distintas. A gente não pode discutir uma realidade como seja mulher ou homem. E dentro de um usuário, todo o cuidado, assistente e saúde, os direitos fundamentais têm que ser garantidos. E por isso estamos aqui para nos capacitar de escutar todos os lados. É muito importante isso. Eu pedi desculpas, mas eu gostaria só de passar a palavra por último aqui em função do horário para a nossa amiga Dione. E depois encerramos. Vamos tentar fazer, então. Isso. Vamos, então, fazer o seguinte. Temos a Dione, temos a senhora, alguém mais, e a Lita e três. Aí finalizamos isso. Vou pedir um pouco de concisão. Obrigado. Ok. Então, obrigada, Eduardo. Obrigada, Mesa. Eu sou Dione, sou da Universidade Federal. E eu queria dizer algumas coisas, na verdade, que eu acho que daqui a pouco nós vamos falar boa noite. Não é nem bom dia, nem boa tarde, porque está tão interessante a gente ver que essa é uma temática tão importante. E eu diria que nós estamos, na verdade, acho que o pitch acabou saindo, mas a gente precisa fazer um contraponto da redução de danos e também da reforma psiquiátrica. Nós estamos num momento que nós podemos retroceder também da reforma psiquiátrica, como retrocedemos em alguns aspectos da redução de danos, e a gente precisa refletir sobre essas coisas. Enquanto universidade, hoje estão todos convidados para a nossa discussão às 18 horas, mas há um compromisso de que nós tenhamos esse espaço do Nied aberto para outras temáticas, para que a gente possa incluir e fazer essa discussão, não só sobre o alcoolismo, da redução de danos da reforma psiquiátrica, da questão do consultório de rua, na rua, das situações que envolvem os nossos outros atores sociais. Não é simplesmente uma questão de formação. Eu gosto muito de uma frase que é do Paulo Amarante, um pensador da reforma, que ele diz que a reforma só vai acontecer, só vai sair da 10, 216, quando a gente trouxer ela para a discussão da sociedade. Quando a gente discute que o internamento é involuntário, voluntário ou compulsório, a gente tem que entender isso, qual é o avanço e qual é o retrocesso que implica em algumas práticas, inclusive, governamentais e jurídicas. Então, eu queria dizer que o CRR está cada vez mais provocado. Então, a gente está encerrando o módulo, começando o outro na semana que vem, que vai tratar agora de abordagens, de possibilidades de cuidado e tratamento. E nós vamos avançar nesse ano para encerrarmos com o quarto. E nós, pela universidade, já estamos atrás de dinheiro para conseguirmos reproduzir isso para outros momentos. que bom. E eu acho que o encontro de hoje só mostra que isso vai ter que ser uma constante. E já diria para a mesa que vocês vão para outros encontros nossos no Nied. Eu só espero que lá a gente tenha um espaço tão bom quanto esse, que a Ruaro e a doutora Cristina e a doutora Eduardo foram nossos alunos que ficaram passando um calorzão e aqui a gente é tão fresquinho. Mas a gente espera também poder contribuir nessa discussão entendendo que se a universidade não se envolver nessas questões, na extensão, especialmente na graduação, nós vamos reproduzir pessoas que ainda saem com uma mentalidade que exclui essa discussão. E ela precisa ser aprofundada. Bom dia. Desculpa. ter me levantado a mão. Mas eu sou de Alto Paraná, distante a 550 quilômetros daqui. Eu só estou aqui por curiosidade, porque eu tenho acesso ao site de vocês, trabalho muito junto à promotoria e à doutora Rita, nossa juíza. Fazemos um trabalho, inclusive, com a população carcerária em relação a drogas e outros usos. e diante do que eu vi aqui, amanhã nós temos em Maringá também, outro curso, outra palestra, eu estou aqui. O que eu sinto a dificuldade muito grande, falando de mistificação em relação ao fórum, cidade pequena é assim. Um vê o outro no fórum e fala, nossa, o que ele fez? O que aconteceu? Porque todo mundo se conhece. Minha cidade tem 14 mil e 700 mil habitantes. E o que eu vejo são os promotores, eu tenho conversado com alguns, e que droga, saúde ou assistência social. Nós aqui não queremos muito esse papo, não. O que nós fazemos no meu município? Eu sou diretora de prevenção e uso de drogas do município, o prefeito criou, porque eu fui voluntária durante oito anos trabalhando nessa questão, ele criou o cargo e me chamou para trabalhar hoje, sou funcionária pública. E o que acontece? Nós não vemos esse envolvimento do judiciário no meu município, não. Nós temos um envolvimento muito grande, só para ter uma ideia e as audiências que acontecem, eu sou chamada para fazer uma triagem, depois fazemos, nós falamos justiça restaurativa, nós fazemos medida restaurativa. Nós levamos depois famílias, quem perguntou de famílias, levamos para a sala juntamente com o dependente, fazemos redução de dano, já oferecemos muito o Pistilho, o Merla e assim por diante para a gente poder fazer. Então, eu gostaria de saber de vocês, hoje, enquanto capital, o que pode estar fazendo pelos municípios pequenos? O que vocês podem estar incentivando? Mais cursos, mais palestras, mais treinamentos, mais capacitação, para que pudessem. Eu gostaria hoje de estar aqui com toda a equipe do conselho tutelar, pessoal do CRAS, saúde, sabe? Mas o custo é alto, vocês sabem disso. Então, eu gostaria que realmente fosse dado um alerta. Nós hoje somos comarca, temos dois municípios, somos três municípios, e eu já levo o meu trabalho para outros municípios, que são da comarca. Mas nós vemos que nem todos têm essa boa vontade. Só um comentário. O propósito do SEMIAR é justamente isso, é mudar, uniformizar a atuação em todo o Estado. Claro que a gente não vai conseguir isso automaticamente, mas a gente está semeando. Então, quando você traz essa informação, por óbvio que a gente vai fazer contato com a região. Então, o que é importante entre as metas é aquela implementação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas para definir a política pública. E nesse conselho se participam os órgãos, tanto representantes do município quanto do público e do privado de forma paritária, e também juiz e promotor de justiça devem participar dessas reuniões do conselho. para quê? Para agregar todo mundo. No início da fala, até com a participação da Karen, nós falamos o quanto importante nós precisamos da rede funcionando. Então, tem que abrir esse canal de diálogo. E isso, com certeza, o projeto SEMIAR se propõe. Então, assim, quando você fala da sua região, a gente vai procurar intervir lá também. Mas você tem, na sua comarca, você tem acesso promotor e juiz. Ah, todo dia, acabaram de me ligar. Então, assim, é na região que em alguns lugares não está tendo essa colhida. É, porque hoje nós falamos assim, municípios como Maringá, suponhamos, um número X. Mas nós, quando falamos de região, a minha região hoje, ela é 700 e poucos mil habitantes, com cidades de 2 mil habitantes, de 4 mil habitantes, de 5 mil habitantes. O que você vai fazer na somatória, quando você observar, dá um número bem superior à Curitiba, em dependência química. E o que nós temos visto também? Que muitos, eles estão imigrando. Saem do município de Curitiba, de Maringá, de Londrina, e vão fazer residência. Mesmo porque o número de, vamos dizer assim, desculpa, a expressão de bocas são maiores e o custo é menor. Porque eles se utilizam de uma droga até mais barata. então nós temos, eu tenho observado muito isso e está preocupante a situação. Porque a gente vê assim, consultório de rua, nós vemos, é NASP, nos municípios maiores, nos menores, não tem, porque o prefeito não quer se disponibilizar ou porque não tem uma pessoa que possa fazer. Só para ter uma ideia? Às vezes, deixa eu só fazer uma intervenção. Não é nem a falta de vontade do prefeito, é que pelo número da população do município, ela não abrange os equipamentos, que tem um número mínimo de população para ter determinados equipamentos. O que a gente tem proposto é que os municípios se organizem de forma regional e procurem soluções regionais. Então, assim, você vai poder acolher nesses equipamentos que vão atender uma região inteira. Isso tem, é, fazer consórcio. Então, vários municípios já estão fazendo isso e acho que é um caminho, uma solução para vocês. Então, assim, procurem debater a questão de âmbito regional, contem com o Ministério Público, o projeto de CMA-R, que vocês podem cobrá-la. Procurem o promotor de justiça. Olha, eu ouvi falar que existe um projeto de CMA-R. Eu gostaria de que viesse aqui, houvesse um debate aqui no município, na região. Então, procurem o promotor. E nós aqui de Curitiba também, se vocês precisarem de algum apoio, falem conosco da coordenação, a gente vai fazer o contato com a região para viabilizar uma oficina educativa, algum evento lá na região de vocês. Acho que passamos à próxima pergunta. Uma pergunta, mais uma proposta. Sandra, prazer em revê-la. A questão que todo mundo tem colocado aqui de ampliar os debates, da necessidade de diversos debates, e queria só reforçar isso, porque uma das perguntas que a gente tem ficado na nossa mente quando a gente desenvolve o nosso trabalho no judiciário, a respeito da legalização e se houver a descriminalização, qual será o nosso papel? A doutora Cristina tem um projeto CNA, tão importante, eu que tive na Operação Litoral. A gente vai para esses municípios menores e sente ali qual é a necessidade, mas é essa questão de qual será o nosso papel se caminhar para a legalização e a descriminalização. A gente não pode simplesmente sair de cena, acho que a gente tem que estar mais ainda fortalecido e preparado para isso. Eu acho muito importante a pergunta, porque a gente sempre centraliza um pouco a discussão nessa situação eterna de descriminalizar ou despenalizar. Só que, talvez, existem questões muito mais importantes do que isso com relação ao consumo. O consumo que se faz recreativo ou nocivo. O fato do comportamento em si, isso é muito importante. Eu acho que é mais importante do que uma situação de é crime ou não é crime, é pena ou não é pena. A questão maior é a mais importante. Agora, independentemente disso, o nosso universo jurídico é permeado pela droga em todas as áreas, seja na área penal, execução penal, infância, juventude, família, civil. Nosso mundo jurídico é permeado por esse universo à droga. Então, a doutora Cristina, através do projeto CMA e existem outros estados com projetos muito interessantes para garantir uma estrutura de atendimento ou de uma intervenção breve ou de uma relocação na rede para acolher esses serviços como o NAP que já funcionam de forma exemplar. Então, a nossa ideia jamais será, independentemente de criminalização ou não, expenalização ou não, é jamais, assim, não dar força a um movimento que veio para ficar e que é muito positivo. A nossa ideia justamente é inversa, é ampliar isso para o universo do direito muito mais amplo do que o juizado. Complementando, assim, você falou tudo, Eduardo, independente da questão da legalização ou não, das drogas, vai ter a continuidade da nossa situação. Hoje, a gente vê um problema bastante sério nas áreas de família, na violência doméstica, que são a repercussão exatamente do abuso de álcool e drogas, na violência doméstica, nas famílias que são destruídas, crianças e adolescentes que acabam se envolvendo em várias situações, né, por causa do uso de drogas. Então, assim, eu tenho uma posição, obviamente, estou contra, porque a gente deslumbra toda essa situação, essa consequência para a sociedade, para as famílias pelo uso das drogas. E hoje, eu penso assim, a evolução que teve a legislação da 6368 para 11.343, foi muito grande. Tanto que o 28, as consequências hoje, jamais vai ter uma prisão para um usuário de drogas, para alguém que porte substância e profissão. Usar drogas não é crime, isso não é crime, mas o cortar drogas, que é desde uma situação que está junto com a outra, é considerado crime e justamente a gente tem todo esse aparato que foi sugerido pela legislação nova de se fazer a advertência, a prestação de serviço à comunidade e a oficina educativa que está implementada em muitos, muito poucos lugares apesar de tantos anos que nós temos a lei. Então, nós temos que aprimorar, ampliar essa estrutura desse serviço para acolher e para ter o do povo. Eu acho que é importante falar também as estatísticas do número de pessoas que incidem na prática do artigo 28 em Curitiba e não tem passado de mil casos por ano, mil casos por ano, é ridículo esse número considerando a realidade que a gente vê. Então, a polícia não está à caça das pessoas para prender, para levar, para formalizar em termos circunstanciados. E eu vejo a questão do 28 como uma providência de dizer assim, olha, o não fazer é um aviso do que por mais que a pessoa incida, reincida e enfim, sempre a providência vai ser a medida da oficina educativa, da advertência, do que há já essa evolução do entender que o uso da droga é uma questão de saúde pública. Mas a gente, enquanto poder público, a minha perspectiva, a minha visão, a gente tem que dizer que não é recomendado que isso passa. Não passa. E o tráfico? Então, esse é um caso a parte que a gente levaria a tarde inteira debatendo aqui. O traficante tem que ser rigorosamente punido, as cadeias estão cheias, estão cheias porque as pessoas só pensam em questão financeira. Ninguém pensa na saúde do outro, na família que está se destruindo, ninguém pensa nisso. Então, eu acho que realmente, como tantos outros tipos penais que nós temos, a gente tem que atuar de uma forma no que diz respeito ao tráfico de acontecimentos de uma forma realmente depressiva. Então, eu não sei, Eduardo Castro, posso fazer o encaminhamento aqui, eu agradeço imensamente a presença de todos, o prestigiamento que teve, que nós tivemos nesse evento, tanto das pessoas presencialmente, quanto pela webcast, que é uma possibilidade que a gente tem aberta a toda a população, que possa adentrar no site do Ministério Público e acessar aos eventos que são realizados aqui, a disponibilidade do tempo de vocês aqui, de virem compartilhar as experiências todas. Olha, agradeço imensamente que nós saímos daqui realmente somando um conhecimento maior da nossa prática, a prática de vocês é aquela nossa prática. Com certeza, todos nós evoluímos bastante nesse encontro. E que haja muitos outros encontros. E aí, eu retomo a questão do Manual de Orientação Funcional para o Tristamento das Drogas, ele, assim, físico, ele vai ser disponibilizado aos promotores de justiça, que é um manual de trabalho realmente para nós, mas para toda a população ele está acessível no site do Ministério Público do Paraná, então, projetocma.mptr.mp.br, vocês vão cair direto no Manual de Orientação Funcional, lá tem vários dados bem interessantes que podem ser utilizados pela população. Então, com o meu agradecimento, nós encerramos esse evento e convidamos a todos a participar de tantos outros eventos que nós possamos aqui fazer pelo Projeto SMA. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.